Uma combinação desastrosa, gente querendo levar vantagem, pagando menos por um imóvel que não deveria estar à venda e o governo, que mesmo diante de tantas evidências, não faz nada para impedir o crime. Quem vive ou conhece a história do Distrito Federal sabe que este é um dos grandes problemas da capital. A boa notícia é que o cerco tem se fechado aos responsáveis por essa situação. Viviane Rosa acompanhou o caso mais recente, que envolve a ocupação de uma área nobre da cidade. A antiga colônia agrícola ainda deveria ser uma área rural, mas foi engolida pelo crescimento desordenado. Invadidas por grileiros, chácaras de 30 a 40 mil metros quadrados foram fracionadas e vendidas. Sem fiscalização, o comércio ilegal de terras públicas em Arniqueiras, a área nobre do Distrito Federal, virou um negócio atrativo. É que os terrenos custam bem menos que a média do mercado. Mesmo sabendo dos riscos, muita gente investiu aqui. Estava todo mundo comprando, eu comprei. Tinha documentação, tinha tudo e fomos construindo aos poucos. No início da década passada, a situação na capital federal já estava fora de controle. O parcelamento irregular de terras resultou em dezenas de condomínios fechados. Imóveis simples ou mesmo imóveis de pessoas com grande poder aquisitivo e sem qualquer controle e com total missão do Estado. O governo também não se manifestou quando os moradores decidiram, eles mesmos, providenciar tudo o que é necessário a um bairro. Em pouco tempo, asfaltaram ruas, improvisaram galerias de águas pluviais, redes de energia. Cada condomínio foi adequando o seu jeito para poder sobreviver. A ocupação cresceu tanto que, na época, o governo atendeu aos apelos dos moradores e instalou alguns postes de luz e até rede de água e esgoto. E mesmo sem estar regularizada, a área passou a ser chamada de setor habitacional arniqueira. O que acontece aqui seria só mais um caso de invasão de terras públicas, como tantos outros que se repetem em todo o Brasil, se não fosse um agravante. Todas essas casas foram erguidas em uma área de proteção ambiental. Muitos desses terrenos abrigam veredas, córregos e até nascentes. Por isso, hoje há uma certeza. A ocupação em Arniqueiras provocou danos gravíssimos, muitos deles considerados irreversíveis. Nascentes aterradas, barrancos feitos sem qualquer critério, implicando em desterramento até margens de rio. Ou seja, uma situação de deterioração ambiental. Em 2008, o caso chegou às mãos desse juiz depois de uma denúncia do Ministério Público. Na época, para evitar ainda mais danos, ele determinou que todas as obras, públicas e particulares, fossem paralisadas. O governo do Distrito Federal, a Companhia Imobiliária de Brasília e o Ibama foram multados em R$ 10 mil por cada construção e benfeitoria feitas na área. A decisão também ordenou que as casas, prontas ou inacabadas em área de proteção permanente, fossem demolidas. Pouco mais de um ano depois, oradores denunciaram. A ordem judicial não havia saído do papel. Eu me desloquei novamente lá para a região e vi que, de fato, a decisão estava sendo descumprida. O juiz constatou que, em vez de serem demolidas, muitas obras embargadas na primeira inspeção haviam sido terminadas. Além de não impedir novas construções, o governo do DF levou novas benfeitorias à Arniqueiras. Não só postes de iluminação pública, mas com asfaltamento, com relógios de energia elétrica, instalação de água, de esgoto. Por todo lado, há casas em construção, anúncios de vendas e até novas invasões. Simone se mudou para Arniqueiras há pouco mais de dois anos. Sem ser incomodada pelo governo, ela construiu a casa em cima de um barranco. Pagando no lugar muito alto, entendeu? E aí eu fiquei desempregada. Aí eu fiquei sabendo que aqui tinha lote. No segundo julgamento, o governo do DF, o IBAMA e a Companhia Imobiliária de Brasília foram condenados a pagar uma multa de meio milhão de reais cada órgão. As companhias de energia, água e esgoto não escaparam da punição. Vão ter de desembolsar 30 mil reais referente a cada novo serviço instalado. De acordo com a decisão, pessoas que insistirem em construir também devem ser multadas. E o valor é alto, 50 mil reais. O administrador de Arniqueiras, que só assumiu o cargo e os problemas da região no início desse ano, garante que dessa vez a ordem da justiça vai ser cumprida. Desde que nós assumimos aqui, nós não emitimos nenhum tipo de alvará de construção para o setor habitacional de Arniqueiras. A determinação judicial também resultou no início de uma operação que envolve fiscais da Secretaria de Ordem Pública do DF e de três órgãos ambientais. Vamos trabalhar em conjunto, em cima dessas questões ambientais, das construções de ATP, multando, multas que vão de 5 mil a 20 mil reais, embargando as obras, apreendendo o material. Se for detectado construção em andamento, vai ser erradicado. O primeiro alvo da operação foi esse terreno, que provavelmente se transformaria em mais um condomínio irregular. O trator não poupou nenhum muro. Os fiscais verificaram que a construção está a 25 metros da margem desse córrego. De acordo com a lei, a distância deve ser de, no mínimo, 30 metros. O proprietário daqui vai ser autuado pelo Ibama, a área e as obras vão ser embargadas, e a AGFIS vai demolir essas construções, porque elas foram construídas irregularmente em área proibida de construção. Eduardo, que investiu tudo o que tinha na compra do terreno e na construção da casa, recebeu um alto de infração. Deve pagar uma multa de 10 mil reais e demolir o imóvel em 30 dias. É a minha casa, né? É difícil você colocar, fazer um investimento, entendeu? E de uma hora pra outra você se vê sem nada, sem chão. Eu fiquei sem chão. Dentro do terreno, atrás dessa mata, passa um córrego. Eduardo diz que nunca imaginou que isso seria um problema. E um detalhe deixou o comerciante ainda mais revoltado. Ele garante que o terreno já havia sido inspecionado por outros fiscais. Já estiveram aqui, inclusive demoliram a casa da frente aqui, entendeu? Mas nessa casa aqui não mexeram. Depois de tudo pronto, o governo me entregar um alto de infração, uma multa, e me colocar pra despejar como se eu fosse um bicho. Depois de anos de ocupação, famílias como a de Simone, que não tem pra onde ir, também vivem angustiadas com a ameaça de demolição. Chegam e falam que tem que derrubar e já começa com as máquinas, as crianças saem tudo pra rua chorando, gritando, dizendo que vai vir pra nossas casas. Uma empresa foi contratada pra fazer um estudo na região e apontar as construções que ameaçam o meio ambiente e as que estão em área de risco. Nesta rua, as águas da chuva provocaram essa enorme erosão. Segundo os moradores, a situação chegou a esse ponto porque a administração se nega a tomar providências. Eu tive dificuldade pra sair de carro. Então, quer dizer, teve gente aqui que teve que sair correndo da casa com medo disso aqui, de esbarrancar tudo. A administração reage e garante que vai demolir todas as construções irregulares e realocar as famílias que quiserem. Já os demais moradores devem receber a tão sonhada escritura até o fim do ano. Nós queremos a regularização, queremos águas fluviais, queremos esgoto. Nós precisamos de tudo isso aí, viver com decência mesmo. Não adianta chegar agora e condenar o que já foi feito há muito tempo atrás. Obrigado. Obrigado.